Olha, a bronca da comunidade hoje é aqui na Travessa Jarina, que fica no bairro Apolônio Salles. Ainda passa um pouquinho das 5 da tarde, mas com esse período desse friozinho parece que anoitece muito rápido. Mesmo assim, dá pra gente mostrar aqui a situação da Travessa Jarina. Ela é uma ladeirinha, então toda a Travessa está totalmente destruída, são crateras enormes. Você olha e olha, exatamente aí onde o Cléus está mostrando, não tem condições de veículo passar. E quando se aventura a passar, passa arrastando os peitos, meu amigo, acabando aí com tudo que é de suspensão que tem nos veículos. E os moradores já estão cansados aqui dessa situação. Nossa, o detalhe aqui, Cléus, mostra aí rapidinho esse poste, estava piscando, parou. Só porque eu pedi para o Cléus mostrar, parou, mas também estava piscando aí, piscando. Fica direto assim, amigo? Direto, fica direto assim, piscando, às vezes ele apaga, demora para acender. É desse jeito toda noite, toda noite é desse jeito. E a Travessa aqui para passar, o negócio está feio? É meio difícil, porque quando chove fica cada vez mais difícil. Às vezes a gente pede um Uber, eles desistem quando percebem que a Travessa está nessa situação aqui, então fica muito difícil para a gente, né? Agora eu conversei com um morador que ia saindo agora há pouco ali, bem no topo ali da ladeira, e ele disse que alguns desses buracos ali, principalmente aquele ali na ponta e um pouco mais lá na frente, foi a própria prefeitura que fez. Quando eles vêm aqui, cavam o buraco para poder fazer o serviço no esgoto, o serviço na rede de água, e aí não tapa novamente, a chuva vem e termina de fazer o serviço para deixar o buraco. É verdade, isso é verdade. Realmente, às vezes, eles têm feito alguns trabalhos aí e deixam praticamente semiabertos. Às vezes, como vocês observam ali em cima também, tem uma estampa de bueiro, que hoje está concretada por conta dos moradores mesmo, que vão lá, compram cimento, fazem o serviço. Outro dia, um carro chegou a atolar aqui, só foi tempo aqui atolado, fica difícil às vezes até para a gente sair daqui para ir em questão de saúde, né? Outro dia, eu pedi um ube para levar minha mãe na fundação, quase a gente perdeu a consulta por conta de que o ube não queria descer aqui. Então, a gente teve que ir até lá em cima para poder eles apanhar a gente ali em cima, porque eles não querem descer aqui. Às vezes, para a gente pegar um transporte, para ir para Tarauacá, essas coisas assim, tem que ir lá para cima, porque eles não querem descer aqui. Ou seja, atrapalha em tudo a vida dos moradores. É uma ambulância que não consegue passar, é um carro da polícia que não consegue passar, é um motorista de aplicativo que não consegue passar para poder pegar as pessoas aqui, para poder auxiliar as pessoas. Olha, esse veículo aí vai aventurar a subir, vai aventurar a subir. E realmente, gente, é bastante complicado a situação aqui dos moradores. Mas não tem outro caminho, o jeito é se arriscar. Aí o morador passa... Difícil isso aqui, amigo, eu vi que eu digo, ele vai se arriscar mesmo. Tem que ser assim. Complicado, não tem opção, né? A erosão tomou de conta e faz tempo que está assim, né? Precisa fazer alguma coisa urgente lá. Isso aqui, quando chove, eu imagino a cachoeira. Complicado, descendo todo santo ajuda, né? Mas subindo agora, nesse verãozinho, dá para ir. Mas no inverno, só entra quem tem negócio mesmo. Olha aqui, o morador que foi passando, e aí ele tem que ir se equilibrando entre a parte que tem um buraco, entre a parte que tem um resto de asfalto. Mas realmente, uma vergonha, né? E uma situação bastante complicada aqui para os moradores. Que aí o jeito realmente, meu amigo, quem não tem... Como ele falou, não tem jeito, tem que se arriscar. Aqui é uma ladeira, é bastante complicado. Tem partes que tem o asfalto, tem partes que não tem mais o asfalto. E aí os moradores têm que ir aí desviando do asfalto, desviando, perdão, dos buracos. E aí cada vez mais destruindo os veículos. Lembrando, nós estamos na Travessa Jarina, aqui no bairro Apolônio Salles. Agora eu fiquei sabendo que passaram aqui também, marcando essa rua. Inclusive lá na ponta tem um x, e você sabe se alguém prometeu, se vai fazer algum tipo de serviço aqui, ou por que que marcaram essa rua? Eles marcaram, realmente falaram, porque eu já fiz alguns vídeos, mandei para os jornais, para a Gazeta. Enfim, ficaram de vim. Inclusive a gente conversou com uma pessoa aí, que eu não sei qual o nome, que é de lá de dentro, que disse que aqui está no projeto de ajeitar essa rua aqui. Não só essa, como essas outras que passam ali, que dão acesso aqui à Travessa Jarina. Mas até agora nada foi feito. Cada dia que passa, pior fica, por conta da chuva. Então a gente tem dificuldade de passar. Um carro desse aí, se ele escapulir ali, ele fica ali. Outro dia um rapaz também ficou ali, quebrou a frente do carro dele todo. Por conta de que tinha chovido, o pneu derrapou e ele ficou patinando no ar. Então para atirar, tiveram que puxar e acabou danificando o carro do rapaz. Então está aí, olha, a reivindicação dos moradores aqui da Travessa Jarina, aqui no bairro Apolônio Salles. A informação que foi repassada para eles é que essa rua aqui, ela seria beneficiada, mas o tempo está passando e nem uma máquina, nem nada está entrando aqui nessa travessa. E aí a gente aproveita também e aí já mostrou aqui a situação do poste, tá? Porque esse poste piscando, ele está exatamente acima aí de um buraco enorme. Já é um buraco enorme e se esse poste aí apagar de vez, a situação vai ficar um pouco mais complicada para os moradores. Então mais uma vez aí, Travessa Jarina, aqui no bairro Apolônio Salles, os moradores pedem com urgência aqui algum tipo de serviço de manutenção, porque está cada vez mais difícil dos veículos passarem por aqui. As imagens são de Cléristo Amorim e Rose Lima para o Gazeta Alerta.